Olá galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece eu sou a Bárbara e bem vinda a Bela e o Feira Gente, hoje o vídeo eu vou fazer um desafio, tá? Eu vou te chamar aqui minha amiga, vem cá, a Thalita Vem cá, vem Ela me vai ajudar a fazer um challenge com as roupinhas que ela trouxe Que você abria agora em uma loja de roupa Sim, claro, as trend Tem cada peça de roupa maravilhosa E hoje a gente vai fazer esse challenge que ela vai me ajudar a fazer Sim Um challenge mudando aí as roupas e mostrando o visual pra você Então já curte aí, curte, curte muito Eu quero chuva de likes, se inscreve no canal se você não é inscrito E aí já ativa aí a notificação pra receber todos os vídeos aqui do canal Então bora fazer esse challenge Não vai dar não Agora a gente já vai fazer aqui a marcação pra gente não sair do lugar pra gente fazer nada errado Vem aí, tá? Onde que eu tinha? Aqui? Falei que eu estou... Ah, é bem mesmo Aqui mesmo É Você vai colocar essas duas no primeiro look Gente, já tô aqui com o primeiro look, tá? Então vamos fazer esse negócio que vai ser o desafio das músicas Aí primeiro a gente vai gravar rock Aí depois a gente vai gravar pop Depois a gente vai gravar funk Funk sertanejo E é isso Então vamos ver Tá Tá Vamos gravar mais Ficou ruim Não, ficou bom Mas grava mais alguns Aí tá vendo que o seu pé ficou... Você pulou pra trás? Tenta pular pro mesmo lugar Tá Ficou melhor? Vamos lá Não, até pra pular Tem que saber pular Gente, já tô com o segundo look pronto Que é a rock Pular Aí você canta o ir Depois que você jogar É que você faz assim Tá Aí na hora que você faz assim Você fica paradinha Que eu vou vir colocar a guitarra na você Tá Tá Eu acho que é assim A gente só vai ver depois que eu filmar Ai, que difícil Fiquei até suada Você quer dar pelo menos uma meia volta Pra você não ter problema em rodar inteira Sim, a gente fica aqui, né? É Testa, roda Tá Aí vai dançar Aí chegando perto Tamborrozinho, tamborrozinho Você vai sair da tela Pra esse lado ou esse? Vai pra lá Duas horas depois Três horas depois Ai, que difícil Gente Ai, eu preferi o rock Gente, agora a gente vai fazer o funk Tá muito difícil esse negócio, tá? Pensei que ia ser mais fácil Ai, como que eu chego? Oi, Juliana Sei lá Nossa, ficou muito ruim Eu acho que ficou bom Cara Dois mil anos depois Vamos ver Nossa senhora, isso é um desastre Gente, agora a gente vai pro último, tá? A última musiquinha que é o rap Rap? Rap Rap Então, ó, já tô tudo aqui, ó Então vamos fazer aí Ai, gente, tá muito difícil Não vou parar de passar de vídeo Porque é muito difícil Gente, tô terminando de editar aqui o videozinho do challenge, tá? E nossa senhora Aqui na verdade é o making of, né? Agora já tô aqui editando Porque depois eu vou editar o challenge em si E vocês vão poder ver lá no meu Instagram, tá? Porque aqui o YouTube, ele tem direitos autorais Aí não dá pra postar por causa da música Curte esse challenge, gente Curte muito Comenta, comenta Compartilha Compartilha com a avó, com a tia Com os amigos Com o namorado Com os inimigos Com as inimigas Com todo mundo Não tem inimigo Que é muito feio Mas compartilha com todo mundo, por favor Tá bom? Porque, gente Tipo assim, sério Eu dei muita moral Dei muita moral Pra todo mundo que faz challenge Tipo Eu só sabia que era difícil E tem que fazer um das cores, né? Mudando as cores De roupa Já fiz alguns Mas nenhum, tipo Que encaixa assim Tão certinho, sabe? E eu como Sou uma desengonçada na dança, né? Realmente foi mais difícil assim Mas eu acho que o resultado ficou legal Eu vou tentar fazer mais desafios Assim Mais challenges Porque eu acho que é uma coisa legal E que vocês gostam também Então Deixem aqui nos comentários Algum tipo de challenge Que vocês querem que eu faça Eu posso fazer com Chamar o Victor E fazer comigo Se eu tiver tempo Pra gravar comigo, né? E eu fiquei de mostrar pra vocês, né? É... Quando chegassem meus produtinhos da Oficial E chegou Então eu vou mostrar aqui pra vocês agora O que que chegou, tá? Pensei que ia demorar Porque os correios aqui estão de greve Mas, tipo assim Chegou muito rápido Olha, gente Chegou muita coisa bacana, tá? Que eu pedi O complexo de resímias digestivas Que eu tava precisando É muito bom pra regular o intestino É... A abelhinha que eu tô usando Que eu falei pra vocês Que eu tô usando Antes de treinar Ela tem, ó Cafeína Ionbina Chá verde Polinato de cromo Muita coisa boa Pra quem aí tá em cutting, tá? Pra quem quer perder peso Ômega 3 Nossa Esse ômega 3 aqui Nuba Bonita Brilhante Colágeno Mais vitamina C Muita coisa boa Pra quem fica muito retido, gente E chá verde aqui, ó É um ótimo diurético, tá? Vou usar também Complexo probiótico Que eu falei com vocês Hoje de manhã Lá no meu Instagram Tô usando também Ionbina Ionbina ainda não tô usando Mas eu vou usar Mas mais pra frente, tá? Oleostate Gaba Que ajuda a regular o sono, né? É ótimo Colágeno hidrolisado E olha só Esse daqui É o serum Pra crescimento, tá? Dos cílios E da sobrancelha No caso eu vou usar Mais pra sobrancelha mesmo É tipo um rímel mesmo Esse aqui eu também Tava super querendo Que é o esmalte Fortalecedor Pra unha Minha unha, ó Tudo curtinha Vou usar também Se vocês viram Meu último vídeo Vocês viram Que o médico falou Que meu osso Tá um pouquinho Abaixo da média, né? Meu quilo ósseo Sei lá como que fala Tá um pouquinho Abaixo da média Então Por isso que minha unha Não cresce direito Por isso que meu cabelo Não cresce muito Então Tipo assim Esse esmalte aqui Fortalecedor Eu acho que vai ser De grande ajuda Probiótico Eu tô tomando Enzima de digestima Vitamina C Abelhinha Eu tô tomando Todas as vezes do treino E os outros Eu vou começar também A introduzir Na minha rotina Tá bom? Então é isso Lembrando Você tem um cuponzinho Desconto Bá Na Oficial Farma Também Gente Acabou de acabar Aqui a gravação Do desafio E Jesus Pra falar pra vocês Se vocês não fizeram Challenge Desafio vocês A fazerem aí Tá? Porque nunca Tem difícil Se não fosse Até aqui ó Pra me ajudar Eu ia estar Até agora fazendo Pra você ver O challenge final Vai lá no meu Instagram Tá? Vou deixar aqui embaixo Arroba Bac Martins Então foi isso Galerinha Muito obrigada Por assistir até aqui Curte aí Curte muito Compartilha aí Com todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo